E aí galera, mais um vídeo aí pro canal, ReinoBegames falando e hoje trazendo pra vocês mais um sorteio no canal. É o que eu falei, mano, se vocês divulgarem, deixar o like e se inscrever, o canal vai ter mais visibilidade, vai ter mais sorteios e o que vocês ganham com isso e eu também, mas enfim. Aqui tá a conta, level 46k no level 80, aí o nego vai falar, ah, mas essa força não tá tão boa pro nível, porém tem uma coisa que vocês vão gostar. Vamos lá, ó os ninjas, Rock Lee, blá blá blá, May, Mabui, Calma que vai chegar lá, filho. Ah lá, quem é esse aqui? Quem é esse bicho aí? Isso aí, mano, Kizami, é um bom ninja. Vamos lá, vai, pera, é isso mesmo, é isso mesmo. Não, tava pensando em outra coisa aqui, mas enfim. Tem uns ninjas bons, ó, tem o Rojo, tem o Kizami, tem a Mabui, tem a May, tem uns ninjas de plano, tem o Gaara. Não, esse Gaara aqui não é o de plano não. Deixa eu ver os outros. Esse é no serve 177. Vamos lá, os ninjas são esse aí. Então, o melhor ninja aqui dele da conta é o Kizami Tubarão. Eu falo Tubarão, é, Kizami, pele de Tubarão, Tubarão dá no mesmo. Então tá aí a conta, galera, vamos ver como é que tá os refinos. É um serve antigo. Eu acho que eu me abedeço até nesse serve, eu não lembro. Refino 5, 5, 5, 6, 6, 5, 4, tudo 4, Renata 4, 5, 4, 4, 5, deixa eu ver ali. É, os refinos não tão bons, mas o ser gosta de ninja, então o Kizami já vale por isso. Então, galera, vai tá na descrição pra vocês participarem aqui no Face. Prestem atenção, vocês vão vir aqui no Facebook, que vai tá na descrição. Vão vir nessa foto, o que está escrito aqui, beleza? Vocês vão ler com atenção. Vão botar de um número de 1 a 1.000 aqui, sem ser repetido. Vai ver o número do colequinha antes de colocar o número. Ó, já teve um que botou, mas esse aqui já ganhou. Esse Vitor Silva já ganhou conta, então ele não vai participar. Ele tá botando aqui, mas não vai participar não, porque ele já ganhou conta. Então, vocês vão botar um número de 1 a 1.000 aqui. Vão deixar o like, vão se inscrever, vão seguir na página, vai curtir a página, vai divulgar o canal aí. E talvez quando chegar a 5.000 inscritos, eu volto com o resultado aqui, beleza? Então vai tá na descrição, vocês vão clicar no link, vão procurar essa foto e o que está escrito aqui. Vão curtir, botar um número de 1 a 1.000, sem ser repetido. E quando chegar a 5.000 inscritos, talvez eu sorteie ou na semana que vem, beleza? Então eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, comenta o que acharam. É isso aí, até o próximo vídeo. Valeu!